Elas já saem de casa preparadas. Se der sede, o copinho de silicone está na mão. Se forem a uma feirinha e decidirem lanchar, nada de usar talheres de plástico que vão para o lixo. Elas carregam colher, garfo e faca que duram uma vida toda. E o canudinho só se for de bambu ou inox, que vem até com a escovinha para higienizar direitinho. Por falar em escova, a de dentes usada pela Isis é feita com bambu e fios de nylon, materiais bem mais duráveis. Mudanças simples de hábito que podem fazer uma enorme diferença no meio ambiente. É importante que a gente mude de hábito aos poucos, né? Então, devagar e pessoa por pessoa, e sempre a gente transforma o mundo. Pensando em reduzir o uso de descartáveis, a Isis passou a vender kits como esses. Dá para carregar na bolsa e são bem charmosos. A ideia surgiu há dois anos, quando ela teve alergia na pele e passou a fabricar os próprios desodorante e repelente. A partir daí, eu comecei a repensar todo o meu estilo de vida e meus hábitos de consumo, né? Então, passei a produzir meu próprio repelente, porque eu adoro ir para o meio ambiente, né? Adoro estar em contato com a natureza, exatamente. As amigas Natália e Rosiane, já há alguns anos, carregam essa preocupação com o destino que é dado aos produtos descartáveis. Que, na maioria das vezes, acabam poluindo o meio ambiente. E cada uma delas já faz a sua parte para tentar reduzir, diminuir esse impacto. Natália está aqui mostrando esse copinho. Esse é apenas um pequeno detalhe, um pequeno exemplo de que você pode reduzir esse consumo dos descartáveis. Exatamente. A partir desse copo, a pessoa começa a repensar todo o consumo do canudinho, do garfo, da faca, do pratinho descartável. Então, esse é só o ponto inicial, o copo. A Rosiane também com o copinho, o canudinho de inox. Muita gente em casa se pergunta, ah, mas e aí, como é que eu faço para lavar? Ele vem com um higienizador. Dá para usar uma vida inteira? Sim, ele vem o kit, inclusive, com higienizador. Então, você pode utilizar, lavar, utilizar quantas vezes quiser. Natália é bióloga. E uma das motivações para a mudança de estilo de vida foi saber dos danos irreparáveis que um simples canudo pode causar à natureza. Segundo a ONU, por ano, mais de 8 milhões de toneladas de lixo plástico vão parar nos oceanos. E os canudos são 4% desse total. Por não serem biodegradáveis, levam mais de 450 anos para se decompor e prejudicam espécies marinhas, como a tartaruga. Elas engolem o material, sufocam e morrem. A gente tem em torno de um caminhão de lixo que é jogado nos oceanos a cada minuto. Então, por ano, são 8 bilhões de toneladas de lixo nos oceanos. É muito lixo, muito lixo mesmo. A Ana é uma das sócias da cafeteria e ela estava contando para a gente que desde que eles abriram as portas há 7 meses, aos pouquinhos ela foi modificando os produtos oferecidos para os clientes, já com essa intenção de diminuir a quantidade de descartáveis, até a produção de lixo aqui mudou. Exatamente. O risco é que o café está aberto há 7 meses e no começo a gente foi pelaquela opção que é a mais fácil, que é a garrafa plástica, principalmente para a água. E a gente percebeu que a gente estava gerando um volume de lixo muito alto. Então, a primeira medida foi adotar garrafas retornáveis de água, o que já diminuiu... Garrafinha de vidro. Garrafinha de vidro retornável, que já diminuiu a quantidade de lixo produzido de uma maneira absurda. O especialista em sustentabilidade diz que iniciativas como essas fazem toda a diferença. Segundo ele, a atual geração de jovens é mais consciente e pressiona a indústria a se reposicionar quando o assunto é a produção de resíduos sólidos. Hoje, os nossos jovens já estão com essa mentalidade, não do consumismo, mas do consumismo consciente. Aquela empresa, aquele produto, ele faz bem para mim ou ele faz o bem? Música 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 Música